Obrigada, Sr. Presidente, vou cumprir escrupulosamente. Quero responder às Sras. Deputadas que fizeram interpolações e questões sobre esta matéria e sobre o nosso projeto de resolução e queria começar pela Sra. Deputada Rita Ratti e dizer-lhe que de facto o PSC assume que estas medidas não trazem grande novidade, que estas medidas já são conhecidas, que constam de relatórios e que são medidas consensuais e por isso também resulta a nossa perplexidade porquê que estas medidas não foram ainda implementadas. E daí a apresentação deste projeto de resolução para reforçar que o Governo tem efetivamente um trabalho a fazer que não passa só pela assinatura de protocolos e não passa só pela realização de estudos e pela criação de comissões técnicas para estudar assuntos que já estão estudados, Sra. Deputada. E depois dizer-lhe também que os meios, é bom ouvir o PCP e o PEV a falar de meios porque de facto para fazer estas políticas é preciso ter meios, mas agora a bola está do vosso lado. Os senhores é que aprovaram este Orçamento de Estado e portanto relativamente aos meios acreditamos que o PCP vai junto do Governo forçar para que haja mais investimento nestas matérias. Depois queria dizer também à Sra. Deputada Sandra Cunha que o PSD sempre disse nesta matéria que poderia ser necessário, poderia justificar-se, como achamos que se justifica, ajustes à lei. Não é preciso, é alterações de fundo à lei. E eu julgo que nisso também estamos todos em absoluto acordo. E os projetos de lei que o PSD apresenta têm exatamente a ver com isso, com ajustes à lei no sentido de dar um sinal de que há melhorias que se podem fazer, há melhorias que se podem introduzir no sistema e é já. Enquanto isso o Governo, Sra. Deputada, e nós continuamos sem perceber, anda a criar comissões técnicas para estudar assuntos que já estão estudados. E depois, só para terminar, queria dizer que este consenso que se gera aqui, vou mesmo terminar, este consenso que se gera aqui no Parlamento, à volta desta matéria, serve para trabalharmos mais por isto, mas não pode servir para branquear a inação do Governo nestes 3 anos nesta matéria. E se é que não pode servir, Sra. Deputada, Sra. Amador, muito obrigada.